Aqui nós vamos participar de um projeto internacional que iniciou-se na FEMAR, dia de 2003. Nós estamos fazendo parte desse projeto desde 2007 e planta a paz no coração dos homens. Então, ao meio dia, nós plantamos mudas de árvores e à medida que elas crescem, os alunos crescem junto com essas árvores e a gente pode acompanhar esse crescimento.